E nós ficamos sabendo que a atividade hoje que está imperando aí é arco e flecha, é isso aí? Arco e flecha, então nós vamos lá, nós vamos lá ver como é que está a mira aqui, vamos lá para o arco e flecha para a gente poder... E aí, tudo bom? Beleza? Filma aí, filma eles aí, beleza? São de onde? Vila Velha, beleza? Mora aqui mesmo? Nós estamos filmando para o Brasil. Inteiro, para o mundo todo. Falou? Gostei do time, hein? Bonita camisa, hein? A sua também, hein? São Paulino. Tchau, pessoal. Valeu, valeu. Aí, onde a gente passa e encontra a criança super animada. Aliás, aqui é o lugar de gente feliz, né? Que é o slogan do Hotel Fazenda China Park, o lugar de gente feliz. Vamos lá, né? São mesmo, tá? A gente nota nos funcionários, a gente nota na equipe, pessoas atendendo sempre sorrindo. Tá sorrindo. Tá sorrindo, né? O pessoal tá sorrindo bem aí. Todo mundo com sorriso em dia, dentista paguinho. Dentista pago. Dentista pago. Brincadeira, gente. É tudo fruto de uma gestão comprometida com o ser humano, o capital humano. Não adianta... Ah, vou mostrar para vocês o spa aqui. Já vou voltar a falar aqui do capital humano. Vou mostrar aqui. Tem um spa aqui, ó. Massagem, relaxante corporal. Tá vendo? Tá aí. Vamos lá, voltando. Ó, que massa. Isso é legal, hein? Tem um negócio desse aí. Pessoal, Valdeir falou muito disso e ele explica com propriedade essa questão de investir no capital humano, sem dúvida nenhuma. É o conceito, por exemplo, da Disney, do Beto Carreiro, dos grandes parques temáticos. Tá falando que é ligado à diversão, ligado ao entretenimento familiar, que é cuidar do seu capital humano. Porque se ele cuida bem do cliente interno, com certeza o atendimento vai ser reflexo do que ele faz aqui dentro. Sem hipocrisia. Então não adianta, ah, você atende bem, você tem que atender bem, com sorriso, cuidar bem, dar melhor comida, dar... Se eles aqui dentro não recebem. O Valdeir fala muito bem disso nesse bate-papo que a gente teve com ele. Alguém chega aqui e vem e fala pra gente o quê? Ah, você tem sua dificuldade tremenda pra portar com esse ponto todo. Nós não temos dificuldade, todos os nossos colaboradores são amigos. Nós não temos dificuldade. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, a todos, tudo aqui que Deus colocou nas suas mãos, tá? E tenho procurado fazer da melhor maneira possível. Muitos empregos gerados aqui, você é um dos maiores empregadores aqui da região, né? Quantas famílias aqui você tem empregadas, quantas pessoas você tem empregadas? Olha, meu hotel hoje, o hotel, se emprega 170 funcionários. Temos 170 colaboradores, tá? E toda uma infraestrutura pra atender. Que não adianta você também ter colaborador e você não ter estrutura. Nós temos um restaurante exclusivo para os funcionários. Um funcionário aqui, eu faço 4% por dia. E meu funcionário também faz 4% por dia. Também são bem encantados. Eu agradeço a Deus por isso, tá? Eles chegam aqui até amanhã, tomam sua café da manhã, eles almoçam, tem o seu café da tarde, também tomam, nós temos, entendeu? E tem o seu jantar. E tem transporte para levá-los. Que hoje é um sofrimento também, nós não duvias, é como o funcionário chega no seu trabalho. Sim, sim. Então, é lógico. Para que o seu funcionário atenda bem, você tem que atender bem o seu funcionário. Atenção, hein? É. Como você quer que o seu funcionário atenda bem o cliente, se você não atende bem ele? É. Então, tá aí. É bom para os outros, para o seu funcionário, qualquer coisa é certo. Não, não. Então, olha bem. Hoje aqui nós estamos em excelência no atendimento. Mas por quê? Porque também nós estamos em excelência no atendimento. Para com ele. Então, aquilo que o novo funcionário recebe, ele passa para o cliente. É um segredo. Então, tá bom, você. Então, primeiro, atendimento. Segundo, eu dependo de gente. Dependo de gente, né? E o segundo, é o que ele fala com você, é a alimentação. Terceiro, é o segredo. Aí a pessoa chega e diz, mas por que você tem tanta gente aqui? O segredo, você tem que perguntar isso. Exatamente. Mais imagens do centro de treinamento Hotel Fazenda China Park, criado aí para a Copa. Aí, ó. Padrão FIFA aprovado, igual a gente falou com vocês. Igual o Valdeir contou para nós. Bacana, né? Pessoal, estamos aqui com o Minhoca e o Grandão, ou Grandão e Minhoca, como vocês preferirem. E eles têm aqui uma oficina muito bacana, que é uma atividade de arco e flecha. E eles vão... Chegamos, antes do pessoal chegar, né? Está preparando? Antes do pessoal chegar, eu dei uma de entrão, um furão mesmo. Para aprender um pouquinho com eles as técnicas. Pessoal, como é que é o arco e flecha aqui do China Park? Vamos lá. Primeiramente, a gente trabalha em cima de regras. A gente não pode passar dessa madeira aqui, ó. Essa madeira aqui para trás. Jogou a flecha, vocês não podem ir buscar. Só a gente que pode ir lá buscar. Só a gente que pode ir lá pegar. Segue lá. Para você colocar a flecha no arco, você vai colocar o seu arco de lado. Mostrar aqui a técnica para você aprender, ficar com vontade de vir aqui e aprender com eles. Vamos lá. Você vai colocar o seu arco de lado. Vai colocar a flecha na base. Ela vai ficar sempre reta. A flecha tem essa peça vermelha. Ou é vermelha ou é verde. Depende ali da flecha. É. Vai encaixar na parte mais grossa da corda. A parte mais grossa vai encaixar e ela vai fazer um barulho. Ela fez um barulho. A flecha está presa. Ah, que bacana. Então, você não precisa mais segurar a flecha. Você vai usar a ponta dos seus dedos. Dois dedos ou três dedos. Até uma questão de segurança, né? Sim, sim. Atenção, eu não sabia disso. Você não precisa mais segurar a flecha. Não precisa. Vai segurar só a corda. Ela já está presa. Você vai usar dois dedos ou três dedos. Você vai virar o seu corpo de frente para o campo. De frente para esse campo aqui. De frente. Totalmente de frente. Vai ficar com os pés juntos. Você vai virar só o seu braço. Faz que forte. É. Delegância pura, hein? Você vai virar só o seu braço. Vai usar a ponta dos dedos. Vai puxar o cotovelo para cima. E você vai puxar até o limite. Até onde sua força conseguir chegar. Vai puxar. Vai puxar. E vai. Que destreza, hein? Opa. Se eu conseguir acertar qualquer parte do óbvio já é lucro. Não, tá bom. Acertou o óbvio, tá bom. Acertou o óbvio, é lucro. Vamos lá. Agora é a minha vez, hein? Agora é a sua vez. Vamos ver. A forma certa de segurar. Pode apoiar a mão. Pode apoiar. Comece a gente pegando na faca. Isso aí. Apoiou. Você vai colocar a flecha. A flecha. É isso aqui. Isso aí. Você vai encaixar a peça vermelha na parte grossa da corda. Aqui na parte grossa. Você vai deixar esse braço firme, vai puxar e vai soltar. Não fica muito tempo segurando. Atenção, pessoal. Para vocês verem a técnica. Cotovela para cima. Isso. Pode puxar agora. Pode puxar. Mão na bochecha, pode puxar. Puxa. Pode puxar. Mais, mais, mano. Pode puxar toda a sua força. Pode puxar. Mais, mais, mais. Puxa. Estou sentindo que está dilatando esse elástico aqui. É isso aí mesmo, né? É isso aí. Pode soltar. Perfeito. Nossa, pro iniciante. Aplausos, aplausos. Valeu, meu filho. Eu estou aqui. Caramba, eu fiquei emocionado. Emocionado com isso. Pode puxar mais forte. Pode puxar toda a sua força. Mira antes de puxar. Primeiro você mira. Mas eu fiquei com medo disso agora bater. Não, não vai bater. Não bate. Não bate. Não pode acontecer também não, né? Não, ainda bem que está seguro. Vamos lá. Seu corpo para lá. Ah, é? Aqui para cá. Isso aí. Esticou. Aqui sim. Isso. Bom, mais, mais, mais. Puxa. Isso aí. Opa. Mira e solta. Já melhorou. Melhorou, hein? Quase. Melhorou. Quase, quase. Mais uma. Eu atinjo a excelência. Posso tentar só a última vez? Pode. A última vez, pessoal. Atenção. Até acertar. Que rufem os tambores. Até acertar. Até acertar. Até acertar. Porque uma aula particular dessa aqui, ó. Não é para qualquer aula não. Daqui a pouco o pessoal chega, então. Pois é. E não pode não. Não. Já purei a fila aqui. Fica até feio. Purei porque eles estão chegando agora. Montando a estrutura aqui. Para receber os visitantes do Hotel Fazenda Chinapag. Vocês estão aqui todos os dias? Todos os final de semana. Todo final de semana. Dando essa função. O arco e flecha é mais final de semana. Porque só a gente... Virado para lá. Regra. Puxa aqui, né? Prato aqui. Esticado. Vou te dar um conselho. Seu braço. Ele está para fora. Coloca ali. E fica fazendo um pouquinho. Assim? Isso aí. Por isso que quase foi lá na... Puxa. Na árvore. Mais fora. Eu não acredito. Parabéns. 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 Obrigado. Vamos ver se é exatamente isso. Essa é a minha flecha? Essa é a minha flecha. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, obrigado. Fica pra cá. Fazer um... Obrigado, obrigado. Vem cá, para o China Park. Aprender com esses férias aqui. Arco e flecha. Isso aí. Só vim. Agora é vez a dona Tânia. Fazer aí as honras da casa. Mostrar a força da mulher. Capixaba. Vai lá, dona Tânia. O alvo balança. Ele está mexendo o alvo. Não, isso é a impressão sua. Está mexendo, não. É a impressão sua. Estou fazendo para cima. Pode puxar tudo. Puxa com vontade aí. Aí, atenção. Vai. Puxa. Puxa. Pensa que aquilo lá é só... Já saiu do lugar, Jair. Pensa que a água é chegando para você pagar. Puxa. Puxa. Muito bem. Parabéns. Parabéns, outra flecha. Culpa do óculos. Culpa do óculos, hein. Muito bem. Parabéns, dona Tânia. Parabéns, parabéns. Mexeu, mexeu. Você tirou de lado. Enquanto você foi bom. Viu só? A segunda aula, segunda aula. Atenção, hein. Ramon, um. Tânia, zero ainda. Brincadeira. Depois eu durmo na sala. Vamos lá. Pode ser. Pior do menino na casa do cachorro. Falta de bom tamanho. Falta. O quê? Não. Pode ir lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Gente. Olha só. Eu acertei essa, dona Tânia acertou essa. Senhores, por favor, qual a nota que a senhora dá para a dona Tânia? Não, vamos pelo alvo. Pelo alvo, pelo alvo. Dez. Dez. Nove. Nove. Oito. Oito. Sete. Sete. Seis. Seis. Tá legal, obrigado. Cinco e quatro. Cinco e quatro. Caramba, muito bom. Parabéns, parabéns, dona Tânia. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Sucesso. Valeu. Valeu. Vou mostrar para vocês o restaurante. Olha o tamanho do restaurante. A gente chegou aqui antes de abrir para o público. Tá bom? Daqui a pouco vai ser servido o café colonial. Mas é só para vocês terem uma ideia do tamanho que é esse restaurante. Tem um palco ali. Vou chegar lá perto para vocês. Tem esse espaço aqui. É bem grande. Tem um espaço pet aqui, ó. Muito interessante para quem quer trazer seu pet, tem entrada ali do lado de fora, para que você possa trazer o seu pet e você pode conviver aqui fora com o seu pet. Olha o espaço externo aqui para você trazer o seu pet. Tá vendo? Muito bacana, né, pessoal? Até esse detalhe foi pensado. E vamos lá. Vou mostrar outras partes aqui para você. Então, assim, é muito grande o restaurante. Aí aqui é servido o café da manhã, é servido o almoço, é servido o café colonial e é servido o jantar. Vou mostrar ali. Tem até uma lareira ali para algumas pessoas que gostam, né, de se aquecer quando tem um clima bem frio aqui. Tem uma lareira aqui bem bacana. Olha que chique. Aí aqui tem outro ambiente muito aconchegante. Olha, tá vendo, pessoal? Um ambiente super aconchegante aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o café colonial. Olha, com a televisão, enfim. E uma adega. Sim, sim. Tem uma adega aqui. Daqui a pouco a gente entra em detalhes dessa adega para você. Tá aí, pessoal. Esse é o maravilhoso restaurante aqui do Chinapark. Esse é o maravilhoso café da manhã e o café colonial aqui do Chinapark. Pessoal, olha essas delícias. É o maravilhoso café da manhã e o café colonial aqui do Chinapark. Olha só. Um fogão a lenha. Que maravilha, hein? O que tem aqui no fogão a lenha? Batata doce. Panona. Esse fogão a lenha é maravilhoso aí, pessoal. Olha só. E os bolos? Bolos e tortas doces e salgados para deixar você com água na boca. Olha isso, gente. Difícil até escolher, hein? Qual que a gente vai comer primeiro. E aí, qual que é o seu preferido? Fala pra nós. E agora, vamos passar para as outras áreas aqui, olha. Mais salgadinhos. Olha só. Tem cus-cuiz. Tem ovos cozidos. Tem famosa... Xoxixa. A famosa xoxixa. Tem os ovos cozidos. Arroz doce, canjica. Olha, acabou de chegar. Vamos mostrar aqui, ó. Acabou de sair do forno. Lovosinho de queijo quentinho, quentinho. Paraíso dos mineiros, pessoal. Vamos mostrar aqui. Frios. Uns frios que lindo. Claro que tem queijo minhas. Para quem está numa vibe mais natureba, aí, pessoal. Tem frutas também. Frutas. E tem a parte aqui. Aqui é tudo sem glúten, né? Lactose. Pessoal, tudo zero lactose, olha. Quem tem restrição ou está evitando mesmo, olha. Tem tudo para você matar a sua vontade. De torradinhas a tortas, bolos e o queijo, que não pode faltar. E se você quiser dar um brilho a mais no seu pãozinho, tem aí, ó. Você faz a sanduicheira, a torradeira. Só você faz a combinação do que você quiser. Aí, ó. Tem cafés. Cafés. Sucos deliciosos. Sucos maravilhosos. Hora do café colonial. A gente fez aqui dois pratinhos com um pouquinho daquelas delícias todas que eu mostrei para vocês ali. Então, vou mostrar aqui, ó. Tem esse bolo lindo aqui de morango. Olha que fantástico a apresentação desse bolo. Tem esses folhados aqui. Tá vendo que eles têm aqui um dourado em cima, dando um brilho, né? Aumentando. Olha que morango lindo esse daqui. Folhado também de morango. O pão de queijo, que não pode faltar, né, gente? Tradicional. Tem duas tortinhas aqui salgadas. Eu não sei do que é. Eu vou falar com vocês já, já. Um biscoitinho aqui que parece que é um biscoitinho de polvilho. Do lado de cá, esse pãozinho aqui recheado, tá vendo? Com queijo, requeijão. Tem um queijo sem lactose. Para dizer que tem aqui produto sem lactose. Peguei mais folhados aqui de outros formatos. Tem esse de estrela, tem esse quadradinho. Tem esse daqui lindo, que é de azeitona. A gente vai experimentar com vocês. E para acompanhar, eu trouxe aqui um suco de graviola natural. E também tem aqui um timaracujá. Vamos experimentar os dois. Vou contar para vocês já, já, como é que é. E vamos começar a comer. Vou começar, gente, com esse bolo aqui. Esse bolo aqui, ele é muito bonito, né? Ah, esqueci de falar que tem coxinha também. Coxinha e bolinha de chuva. Vamos lá. Esse bolo aqui de morango. Vou cortar um pedaço dele aqui. Vou mostrar para vocês esse bolo. Olha isso daqui. Olha essa calda. Maravilhosa aqui. Só para abrir o nosso café colonial. Praticamente, o que tem no café colonial é o que tem no café da manhã. A diferença é que agora à tarde é um café que você toma assim, antes do jantar ou para não jantar. Dependendo aí do tamanho da sua fome, enfim. Tem gente que ainda vai jantar. Que ainda tem um jantar para a gente mostrar daqui a pouco. Então, delicioso café colonial. Vamos tentar esse bolo aqui. Não é muito doce. Uma delícia. Realmente, essa calda aqui de morango faz uma diferença. Realmente, é um bolo que eu comeria bastante delícia. Chamou atenção desde a hora que eu olhei até a hora que eu consegui comer. Então, bom apetite no café colonial aqui do Chinapark. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma